Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a esse vídeo. Nesse vídeo eu vou fazer uma análise completa sobre o Hidrapele. Hidrapele, que é o produto que promete você a melhorar a condição da sua pele, tá? Melhorar a pé de galinha, rugas e tudo isso aí. Se você é uma pessoa que gosta de cuidar da pele e sabe o quão importante você cuidar dela, fica até o final porque eu trarei informações extremamente importantes para vermos se esse produto é recomendado, vale a pena ou não. Estou aqui com a página oficial do produto que inclusive está na descrição desse vídeo caso você queira acessá-la, tá? E no final do vídeo eu vou falar algo extremamente importante para você que está pensando em comprar para você não cair em golpe, porque tem muitas pessoas caindo em golpe comprando no lugar errado e se ferrando, tá? Então fica até o final. Vamos lá para o que importa. Eu vou dar uma olhada geral aqui, já vou falar para vocês alguns pontos extremamente importantes, tá? Primeiro ponto aqui, já vou falar. Tem aqui um vídeo do Dr. Ribeiro, Lair Ribeiro, que revela a nova onda dos Estados Unidos. Então é interessante ver esse vídeo. Vou dar uma olhadinha rapidamente com vocês aqui. Que agora é a nova onda. A romã e o açaí nos Estados Unidos estão na onda. Eu já tenho estudos científicos mostrando da importância da romã, porque a romã é rica em ácido elágico. E vocês estão usando ela no peeling, não é isso? Clareador da pele, do ácido elágico. Então, o óleo de romã, a romã é a púnica granato, né? Ela tem o ácido elágico, ela tem o ácido punícico e ela tem o clá. E ela tem uma ação do ácido punícico, que tem uma ação clareadora. O ácido punícico que tem ação clareadora. Entendeu? Clareadora da pele e a sua pele fica mais clara. Do desenvolvimento, a questão da beleza. E arrugas. Ah, e o doutor Weston Price descobriu, e ele tem lá no livro que ele publicou em 1939, Nutrition and Physical Deterioration, Nutrição e Deterioração Física, como se tivesse escrito ontem, está tão atualizado que se você ler agora, parece que saiu agora, ele mostrou os retratos de mulheres de 90 anos de idade. Enfim, pessoal, depois vocês podem olhar esse vídeo com mais calma, aqui na página oficial, aqui na descrição, tá? Mas, podemos ver que se trata, né, desse produto que usaram aqui, que o doutor Laírio Ribeiro falou no vídeo, eles utilizam aqui neste produto, tá? Então, é muito legal, porque é algo que descobriram lá na americana, né? Uma tecnologia americana, que trouxeram para o Brasil, e já está sendo estudado aqui e usado. Aqui temos os ingredientes, e vamos ver quais são alguns deles. nanoreverberal, nanorretinal, ácido iarulônico, colágeno vegetal, enfim, são ingredientes que auxiliam no clareamento da pele, ajudam com as rugas, então, são extremamente bons. Também tem extrato de semente de romã, como ele falou lá no vídeo, né? Que é algo que é muito utilizado e muito bom. Então, ó, olha que legal aqui, caindo aqui na gotinha, né? Então, assim, é um produto que ele vem com uma tecnologia muito boa, e o mais legal aqui é extremamente, é 100% natural. Então, não tem nenhum contra-indicação, efeito colateral, você pode ficar tranquilo, tranquila quanto aos ingredientes aqui desse produto. Então, isso é muito bom, muito legal. Aqui temos alguns depoimentos, olha que legal, antes e depois. Olha como mudou, né? É um produto que realmente ele está sendo usado, e as pessoas vêm tendo resultados. Isso é muito importante, tá? E aqui temos alguns depoimentos, produto premium, 30 dias de garantia, já vou falar sobre isso, tá? Aqui tem algumas opções de compra, né? Você recebe desconto conforme comprar mais potes. Bom, agora eu vou falar sobre o cuidado que você tem que ter ao comprar produto online, esse tipo de produto online. O cuidado é você escolher o site certo, tá? Porque esse tipo de produto, ele só vende no site oficial, direto da fábrica. Você não vende em Mercado Livre, não vende em Shopee, não vende em outros lugares. Então, toma muito cuidado para comprar no lugar errado, e comprar produto falsificado, que não vai te dar resultados. Então, é importante que você compre diretamente no site oficial, que vem da fábrica, você tem a garantia. Essa garantia aqui, deixa eu mostrar para vocês, essa garantia aqui, que está mostrando aqui de 30 dias, ela só é concedida para quem compra na fábrica, por esse site que eu estou mostrando, que está no link da descrição desse vídeo. Esse site eu peguei diretamente lá da plataforma, que eles vendem o produto, então, é o site oficial, tá? E é a primeira coisa que eu queria falar, a segunda também já é sobre a garantia, né? Que você tem essa garantia de 30 dias, que é uma garantia muito boa, que te dá total respaldo, se você precisar pedir reembolso, não gostar do produto, você tem essa garantia, tá? É um produto que vale a pena, porque é 100% natural, você não vai ter efeito colateral, é uma fórmula que vem sendo testada, por cientistas, por pessoas, e tem ingredientes que realmente trazem benefícios, então, vale a pena sim, tá? Está na descrição do vídeo o link, como eu falei, espero que vocês tenham gostado do vídeo, vou ficando por aqui, até a próxima, tchau, tchau. Tchau, tchau.